Fala que você ainda me ama, pelo amor de Deus! Que eu amo, viu? Fala que entendi errado Que não teve a intenção de terminar Fala que foi sem querer Foi da boca pra fora Um ato sem pensar Fala que ainda guarda dentro Do fundo do peito Uma louca paixão Fala que ainda me ama E não é ninguém Sem o meu coração Vocês! Fala que é bom E tem medo A Deus foi E só tem Fala amor Eu preciso ouvir Eu preciso ouvir De você E que não teve a intenção de terminar Fala que foi sem querer Foi da boca pra fora Um ato sem pensar Fala que ainda guarda dentro Do fundo do peito Uma louca paixão Fala que ainda me ama E que não é ninguém E que não é ninguém Um homem e uma mulher Fala que ainda me ama Fala que ainda me ama Me ama Fala que ainda me ama Fala que ainda me ama Fala que ainda me ama